O movimento LGBT, formado por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, pode agora garantir seus direitos de forma mais estruturada em Maceió. É que a Prefeitura da Capital criou o primeiro Conselho Municipal dos Direitos da Cidadania, voltado para esse público. A cerimônia de posse dos conselheiros ocorreu na manhã desta quinta-feira, 21, no auditório da Secretaria Municipal de Finanças. No total, 14 membros foram empossados pelo vice-prefeito de Maceió, Marcelo Palmeira. Sete representando a sociedade civil e os outros sete representando o poder público. Juntos, eles serão responsáveis por fiscalizar e cobrar o cumprimento da legislação, além de propor diretrizes de políticas públicas em defesa dos direitos LGBT. O vice-prefeito da Capital, Marcelo Palmeira, destacou a proposta do município com a criação do Conselho. É um reconhecimento a todos que fazem parte dessa militância que hoje é pelos direitos do LGBT e o município reconhecendo isso, com o Conselho Municipal, para que sejam aqui discutidas políticas públicas relevantes para o reconhecimento deles na sociedade, dos direitos. Então é isso que nós queremos, deixar que todo cidadão marcelense possa ter seus direitos garantidos. E nada mais justo que o LGBT também pleitear isso. E a Prefeitura, a Secretaria da Assistência Social e Direitos Humanos, abre também esse diálogo e vamos com eles também, ouvi-los e discutir essa política que seja bom para todos. A Secretária Municipal de Assistência Social, Celiane Rocha, ressalta o que a iniciativa representa. Marcelo nunca teve um Conselho de Direitos da categoria LGBT. E aí era um compromisso do prefeito também com essa minoria. E aí é um grande passo estabelecer o Conselho de Direitos para que possa haver essa interface entre o poder público e a sociedade civil organizada. Quando se coloca um Conselho de Controle Social, significa que o município está dando a cara a bater, fazendo com que essa categoria esteja presente nas decisões que o município vai tomar que sejam relevantes para essa categoria. Então temos aí membros da sociedade civil e membros do governo. Então da mesma forma que temos o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho da Pessoa Idosa, o Conselho da Pessoa com Deficiência, temos também agora o Conselho de Direitos LGBT. Então vamos garantir aí que os direitos dessa categoria também sejam cumpridos. A criação do Conselho Municipal de Direitos Humanos LGBT é uma luta do movimento social desde 2008, desde a primeira conferência municipal, regional, metropolitana. O governo Rui firma essa parceria junto com a sociedade civil é o fortalecimento das políticas públicas e a luta contra a homo-lesbo-transfobia no município de Maceió, que ao longo dos anos, historicamente, Maceió é a capital mais violenta para a população LGBT se viver. Então o intuito da criação do Conselho, junto com o poder público municipal, é fortalecer essas políticas públicas, lutar contra as barreiras dos fundamentos religiosos, que no nosso município está aumentando, e com isso fortalecer no intuito de que as políticas públicas, a sociedade veja a população LGBT como uma população normal, aquelas que podem ir e vir normalmente na sociedade.